Fala mano, seu seguinte Tamo num mercado aqui na Alemanha Nossa Olha isso aqui que eu achei aqui mano Kinder mano, Kinder Kinder alemão mano Cê é louco, olha isso mano Kinder, Kinder, meu amigo 1 euro, 1 euro e 40 tudo Nossa moleque, acho que eu vou levar um desse aqui mano Que isso Ferreiro Rocher, cê é louco moleque Puta mía, olha isso aqui Kinder Ovo, Kinder Ovo Nossa, olha isso daqui Caraca mano Meu Deus, é muita coisa boa É muita coisa boa, meu Deus do céu Que beleza, vou mostrar pra vocês aqui Vou dar um rolê aqui, então segura Oh sorvete em sorvete 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 Vem cá Não 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 É pra cá ó Que? Eu vou comprar uma scooter, mano Vou comprar uma scooter, irmão 1.500 euros 1.500 euros Você é louco, mano Luvinhas Bicicletas Que beleza Meias, roupas Roupas, sapatos Você é louco Mano, eu tive que ligar aqui porque é o seguinte, mano Eu tava vendo aqui os Kinder Ovo Dá uma olhada nesse Kinder Ovo aqui, ó Beleza, Kinder Ovo normal, né Aí olha o que eu achei Olha isso, mano Kinder Ovo normal E o Kinder Ovo Max Tá aqui, ó Kinder Ovo normal é 1 euro E o Max é 1,39 Ah, moleque Vou ter que pegar, vou ter que pegar, né Sou obrigado, então Valeu, falou É isso, bom dia Mano, com essa imagem maluca aí, mano Que medo, olha isso aqui, mano Você tá louco, mano 6 e meia da manhã, segundo dia de evento Você é louco, moleque Tem que tá em dia, mano Ainda bem que eu dormi bem ontem Tranquilão, já tô de pé Já tô acordadaço E agora, meu amigo Agora é partir o Arena Porque o segundo dia vai ser doideira Bora lá, então Acompanha comigo Vai ser doideira Vai ser doideira, rapaziada Mas vamos lá Partiu com tudo Porque hoje O bicho vai pegar Então, é isso Bora A hora do café da manhã zica Vou mostrar pra vocês o que tem aqui Cafézinho Olá Olá Bom dia Olá Olá Pães Fernandão comendo aí, olha Isso aí Aí sim E aqui tem mais umas coisas aqui também, olha O que é tradicional, né? Becão, salsichão Salsichão, mano De manhã Pecão Ovo E é isso Maravilha Aí, linduzera Comemos bem, hein? Cê é louco, mano Bastante Doideira E rápido Não dá muito tempo pra mexer, não Cê é louco São sete e meia A gente acordou seis e meia Tá uma doideira Mas tá bom Dorme não, né? Dorme não Pra que dormir? Dormi na Europa, pô Bora pro evento, rapaziada Partiu Aí, boa luz Primeira gravação É isso, rapaziada Já estamos aqui Vamos partir pro evento, meu amigo Olha, a luz tá boa Cê é louco, moleque Linduzão, tá ali, ó Gravando também A gente vai partir no busão Busãozica do Clash of Clans Mundial, mano Bagulho, tá louco É isso, então partiu pra lá Tá escuro ainda Olha isso, mano Tá escuro Sete e meia da manhã A gente vai chegar lá Eu vou filmar pra vocês A arena tá linda, mano Meu Deus do céu E Xena? Hey! Como estás? Muy bien, chicos Muy bien Da Espanha, hein? Da Espanha Clash of Clans Vou deixar pra vocês aí O link aí embaixo É isso Vamos lá, então Partiu É, moleques Começa o segundo dia Mundial de Clash of Clans Em busca Dessa aqui, ó Da Orelhuda, mano Olha isso daqui, ó Meu Deus do céu Que doideira Que doideira Bom, começando o segundo dia Tá muito legal Aqui vai ser muito top Bora acompanhar A abertura agora, rapaziada Os filhos vão entrar também O negócio vai ser louco Tá aí o Wood E o Carbon O negócio tá louco, hein? Bora lá Que tá começando Mais um dia, rapaziada TRIBE GAMING Team Queso VATAC Queenwalkers MCES NOVA SHESO And INTZ In the past six months Hundreds of teams Have backed up The one of eight player spots In the first Clash of Clans World Championships Four of them fell In yesterday's quarterfinals And now just four Remain to wage more In today's semis But who will make The final fight On this stage In Hamburg Germany tomorrow And ultimately Who will raise The Clash of Clans World Championship Trophy And take over the lion's share Of the one million dollar prize pool Hello Hello everyone Welcome to area one And the Crash of Clans World Championship Thank you very much I think some of you Are quite excited I'm excited But we've also got Two very nervous teams Waiting to take to the stage For the first of our Semi-finals Would you like to see The Melbourne All right Let's find out more About our players Vai começar o jogo Olha que louco, mano, essa imagem, maravilhosa. Já diz tudo, né, mano? Você é louco. Olha essa imagem, mano. Meu Deus. Caramba. Meu Deus, maravilhoso. Que isso, olha lá. Primeira guerra foi empatada. Empataram. E agora é o desempate. Você é louco, olha lá. Olha lá, cara, vai rolar. É, o primeiro ataque é o Hugo. Do MSS. Vai defender ali o Weave. Vamos ver quem vai dar a melhor aí, quem vai estar melhor nisso daqui. Primeiro jogo, bora. Rapaziada, eu tive que vir pra cá porque é o seguinte, o time da Tribe tá defendendo. E agora, olha, o AJ tá por aqui. O time da Tribe tá defendendo ali. E tá uma doideira aqui. Olha isso daqui, dá uma olhada no que eu quero mostrar pra vocês. O ataque rolando ali e a torcida da Tribe tá alucinada. Olha isso, todo mundo de pé, mano. Todo mundo de pé vendo o ataque torcendo pro cara errar, mano. Todo mundo de pé, mano. Olha que absurdo. Os caras alucinados pra ver se o cara vai errar pra não conseguir dar PT na vila do Boom que tá defendendo ali, ó. Quem tá atacando é o Lenide, mano. O Lenide manda muito bem. E agora o ataque tá rolando. Vamos ver, vamos acompanhar. É, meus amigos, o negócio tá louco, mano. Meu Deus do céu. Que doideira. Cê é louco. Os caras aqui da Tribe, todo mundo por aqui. Ó, Jay. Cê é louco. O negócio tá doido, hein? O negócio tá doido. É, rapaziada. A NSS tá na final do Mundial de Clash of Plans. A NSS tá na final com três PT's. Que beleza. Primeiro finalista definido. São os finalistas do Mundial de Clash of Plans. É, mano, rapaziada. Agora eu vou experimentar uma comida alemã, mano. Os caras falaram que é horrível, mas vamos comer, né? Coquinha de leve. Horrível nada. Parada uma boa. É o Fernandão que... Fernandão é fresco. Fernandão que não gosta dos bagulhos. Não come nada. Fernandão, cara. O espetinho tá em especial. 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 Fala, fala, fala. O Fernandão mora na cidade de Resende, do lado do Rio de Janeiro. Ele saiu de Resende, foi lá pra São Paulo, viajou 300 quilômetros, porque ele tem medo de ir no aeroporto do Rio de Janeiro. Galeão? Tem medo do Galeão? Tem medo do Galeão. Isso não é mentira. Que isso? É verdade isso aí? É verdade. Era dia de jogo de Flamengo, velho. Era dia de jogo de Flamengo. Ah, não, não. Não, não. Eu gosto de São Paulo. São Paulo é top. São Paulo é bom também. Se morri, mas São Paulo também é top. Nós vamos experimentar agora, rapaziada. Dá um ligue, mano. Mano, é tipo uma pasta, mano. Uma pasta caseira, não sei, meio doida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, uma massinha. Bosta aí, barriga doce. Uma pasta, uma carne. E o molho da carne é o molho da pasta, mano. É uma doideira. Vamos comer, né? Vamos comer. É isso, bora lá. Carninha? Carninha? Masterchef, Masterchef. Hum, massa embaixo da mesa. Não dá. Não sai, Masterchef, cara. Ó, agora é a massa, hein. Ó, caiu tudo. O papagaio grita. Massa, massa. Boa. Ele não tem referência na Maria Braga. Boa. Deve passar em ponto de vista. Bom, bom, bom. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Boa. É isso, vamos comer tudo agora, hein. É isso, rapaziada. Estamos no bonde aí das descobertas dos brindes. Ó, os mano. Aí, ó. Caralho, Caetano. ZL na fita. Meu Deus. ZL zona na fita. Vamos no rolê. Caetano ganhou um iPad Pro ali, ó. Zica, cê é louco. Tá aqui, ó. Que isso? Absurdo. Tá louco, moleque. Agora a gente tá procurando aí o que tem que fazer. Vamos... Bastidores da Barclay Arena. É isso. Aqui é os bastidores da Arena, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver o que tem por aqui, meu. Hello. Filmos alemão. Cê é louco. Aí tem mais bagulho pra comer aqui, ó. Uns burgers. Cê é louco, tem um homem abajur ali, ó. Ah não, olha esses daqui que lindo. Olha esses daqui que lindo. Cê é louco. Uh. Deve ser que não é ali, ó. Lá, 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 lá. Lá, lá. Que isso? Ué, mas pra lá que a gente tem que ir. Eu acho que é ali o aso. É ali. Bom, mas a gente veio de lá. Diretamente a disputa do terceiro lugar. O time da Tribe Gaming vai chegando. Terceiro lugar. O time da Tribe entrando aí pra disputar o terceiro lugar. E o time da Kesso ali atrás, ó. Team Kesso. Aí, ó. Team Kesso. É a disputa do terceiro lugar, rapaziada. Aí, isso tá rolando. Disputa pro terceiro lugar aqui, ó. O cara da Team Kesso tá jogando. E aí, ele vem ali, ó. Tá atacando ali, ó. Olha que beleza. Tá atacando ali. O time da Team Kesso ali do lado. Aqui o time da Tribe. Ali o ataque. Galera toda aqui acompanhando. O negócio tá doido. Galera toda acompanhando aqui. Todo mundo de olho nas TVs. Tá realmente disputado o negócio, hein. É o Fede do Team Kesso que tá atacando o pum. Meu Deus. Tá um negócio tá pegado. Mano, o negócio tá tão doido que, tipo... É só pegar as P.E.K.K.A. e levar. Mas a gente não tem como levar, mano. É muita P.E.K.K.A. Sobrou tudo isso de P.E.K.K.A. e não tem como levar. E agora? Vou mandar fazer um carreto aqui. Ver se alguém busca as P.E.K.K.A. ali. Porque, mano, não dá, mano. Meu Deus. Ô, Brasil. Por que tão longe? Eu não vou gravar isso aqui, não. Chegamos. Mais um dia. O negócio tá louco, rapaziada. Bora que bora. Meu Deus. Olha o que tem aqui. O que tem aqui, Bruno? Um wizard? Uou! E um gigante. Olha isso, meus amigos. A vontade. Pra todo mundo que quiser. Tem que lakatika, lakatika. Uou! Gol, gol, gol. Chegamos pra mais um dia, meus amigos. Ah, moleque. Mais um dia aqui. O negócio tá doido, hein? Você é louco, moleque. Começou, cara. Aí a gente vê aqui os BR. Aqui também, também. Olha a narração ali rolando. Aqui a gente tem os franceses. Campeões. Futuros campeões. E aqui do outro lado, a gente tem os japoneses. Olha que beleza. Kezuki, os japoneses, todos aqui. Isso aí. E agora a gente dá uma olhada aqui no lounge, mano. Olha o que tem de coisa que eu vou pegar, mano. Pra dar pros inscritos. Meu Deus do céu. São pilhas e pilhas de presentes. Ali tá o vinho rapaziada. Ali tá a narração. E aqui tem uma outra parte, onde também tem mais casters, ó. Dá uma olhada. Mais casters aí, ó. Onde tá rolando a narração aqui também. China, caramba. Aqui os espanhóis. Aí sim, ó. As pessoas da Espanha. E o Aniquilo ali também. É, moleque. Zoloco, Aniquilo. É isso. Mundial. Até eu vejo todos todos vocês. On seus feet. Ladies e senhores, shall we get this grand final da sua vez? All right. Let's do it. We have Nova taking on MCES. Aqui na grand final. Best of three match. Woody, não pudessem ter mais para nada. Do que isso. E a defensa e multi-targa inferno no back side. Vai ser bom. Vai não. Nova campeão! Nova campeão! Brasileiro! 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 Congratos, bro! Cê é louco, moleque. Eu tô bem transbordando, mano, só por campeão, mano. Você é louco! E aí, que doideira! Mólegrias, mano, mó feliz, mano. Yey! Meu Deus, meu Deus. Nova! É campeão mundial de Flesh of Flames! Vamos lá, vamos lá! Os campeões estão indo fazer parte da festa. E aqui estão todos os países representados. Muito bacana! E a INTZ tá aqui, rapaziada. E aí, rapaziada! Boa, molecotes! Essa é boa, essa é boa. É isso aí, ó. Essa é a ideia, rapaziada. Essa aqui é a ideia. E a INTZ vai voltar, vai voltar mais forte, molecada. Só segura, só segura. É isso aí, rapaziada. Parabéns! É isso, rapaziada. Acabou! No que vem tem mais, tem muita coisa legal aqui. Então, fiquem ligados, mano. Você tá louco. Nova campeã. 6 qualificadores. Eles são uma grande parte de contar a história desses jogadores. Aí sim, rapaziada. Rapaziada. Você tava aqui a falar de novo, é tio. É. É isso. É isso aí rapaziada, eu tô voltando pro Brasil Acabou a alegria, festa, tudo acabou É isso, uma hora tem o final Os caras da ENTC estão indo com a gente aqui, ó Tão junto com a gente pra voltar pro Brasil Então é isso, mano, fiquem ligados que vai ter muita novidade E a próxima mundial de Brawl Stars Se liga só então, fui!